A CIDADE NO BRASIL 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 Eu acho que o cara fez isso de ignorância mesmo Agora qual que é o ataque subjacente? O que que tá realmente sendo dito aí? Olha, esses bilionários malvados aqui, eles têm propriedade E eles têm propriedade, eles são ricos Porque eles roubaram de você Então sabe aquele cara que tem cinco yates? Você poderia ter um yate Mas ele roubou o seu yate E você precisa dessa renda de volta Porque ele roubou a sua riqueza E os bilionários, eles são malvadões E a gente precisa roubar a riqueza deles É assim, está a gente Agora, meu, peraí Três coisas que as pessoas não percebem Sobre bilionários Primeiro Eles são bilionários por um motivo Eu não sei se você pensou nisso Acontece Como que você fica bilionário? Dois jeitos Já tá ficando muita matemática Dois jeitos Você pode ou produzir alguma coisa Ou você pode ser um governo Você pode ou produzir um serviço Como o Walmart Pô, é um serviço muito legal Você tem um monte de produtos baixos Uma margem de lucro baixa Tudo no mesmo lugar Pô, legal Se fizer sucesso você vira um bilionário Ou você pode ser um político Você chega lá, escreve uma lei E rouba 10 bilhões da população Fácil O Fidel Castro é um bilionário O Kim Jong-un também é um bilionário Na prática Ele é dono daquela Coreia do Norte inteira Toda aquela terra lá É propriedade privada dele Na prática Muito fácil ser um bilionário Se você é um governo Mas os bilionários As pessoas ricas São ricas Ou por quê? Elas Produziram um serviço Um produto Ou alguma coisa Ou elas entraram em coluio Com o governo Pra fazer você comprar o produto delas Por exemplo Transporte coletivo Não pode ter competição Não pode É ilegal Você tem que pagar o preço Que tá combinado E você tem que usar aquela empresa E acabou O cara é rico Porque ele fez alguma coisa boa Ou porque ele usou o governo Pra ficar rico Porque ele usou o governo Pra ficar rico Então isso não conta Agora O outro jeito O único jeito moral Aceitável de ser bilionário É Bom Eu criei um produto Eu fiz um bem Pras pessoas Tão bem Que elas olharam e falaram Eu quero isso Toma o meu dinheiro E daí eu fiz isso Pra tanta gente Que eu fiquei bilionário Aí eles colocam a lista Porque nossa Jornalista adorou jogar Essa estatística Pra todo lado Porque é uma matéria pronta E jornalista é preguiçoso Às vezes Então Joga isso aí Lista dos bilionários Bill Gates Putz Criou o Windows Nossa A humanidade tá sofrendo Enormemente Carlos Rulu Mexicano Faz o que? Telecomunicações Na idade da informação Ele ajudou pessoas A trocarem informações Produzirem riqueza Tomarem decisões Eu acho que isso Vale E ele fez isso no México Muito bem Se tá envolvido Com o governo Pra ter um monopólio Como acontece aqui no Brasil Com a Anatel Aí você pensa Não, mas é bilionário Não, mas se tivesse monopólio Não, daí teria outros Ou ao invés de ter um bilionário Como ele Que tem um patrimônio De 77 bi Você teria 7 de 10 bi Cada um Mas ele cairia E entraria outros no lugar Só teria uma competição diferente Terceiro lugar Warren Buffett É um investidor Aí você fala Pô, é um rentista Desgraçado Só vive de juro O que que é um investidor? O cara tem dinheiro Ele fala Eu quero ganhar dinheiro Mas eu não sei fazer nada Então o que eu vou fazer É que eu vou aprender Muito, muito bem A diferenciar Quem consegue empreender E quem não consegue E eu vou encontrar Quem tá fazendo alguma coisa de valor Pras outras pessoas Quem tá com uma nova ideia Quem tá com um novo produto E eu vou dar dinheiro pra ele Pra ele fazer isso mais E ele me devolve parte Então eu ganho Ele ganha E todo mundo ganha Não tô vendo a humanidade sofrer Desculpa Quarto lugar Amancio Ortega Cara da Zara Produzindo roupa Quinto lugar Oracle TI Sexto lugar E sétimo lugar Os irmãos Koch Conspirando Para deixar você em paz Os financiadores Do movimento libertário É uma puta teoria de conspiração Na verdade Eles fazem o que? Petróleo Oitavo lugar Nono lugar Décimo primeiro lugar E décimo segundo lugar Os quatro sócios Do Walmart Que fizeram o que? Bom Eles forneceram Pra milhões De pessoas Talvez até centenas De milhões de pessoas No mundo Eles forneceram Produtos baratos No mesmo lugar De uma maneira acessível E fácil Não é uma surpresa Que eles sejam bilionários Desculpa Eles são bilionários Porque eles servem Isso é uma coisa Que o Mises fala O monarca reina O presidente reina O ditador reina Ele é dono do exército Ele é dono da polícia Ele provavelmente Desarmou você E se você não gostar Ele te mata Resolvido Agora O bilionário Ele serve O Zuckerberg Só é rico Porque você usa Facebook Porque todo mundo Usa Facebook Porque ele fez Um negócio tão bom Que todo mundo usa Se vocês mudarem Pra outra ferramenta Ele cai Amanhã Destituído Esses bilionários Essa é a segunda coisa Que você tem que entender Eles podem ser Derrados Derrubados Pra amanhã Se uma nova Rede social Aparecer O Facebook Pode acabar em meses Talvez até semanas Quer ver um exemplo? Volkswagen Volkswagen Cometeu Uma fraude Sim Não estou defendendo Agora Olha que interessante Eles cometeram Uma fraude E assim que ela foi Descoberta Eles perderam Bilhões de valor E você teve Bilionários Diretores e presidentes De uma empresa O tamanho da Volkswagen De joelhos Rastejando Perante a sociedade Implorando Perdão Por quê? Porque eles sabem Que as pessoas Podem comprar Qualquer outro carro E destituiriam E destituiriam E destituiriam Quando você vai ver Um político Fazendo isso? Me fala Nunca Quando você vai ver Um político Como acontece no Japão Quando uma empresa erra A empresa Que tinha Uma usina nuclear Lá em Fukushima Os executivos Foram se ajoelhar Isso aconteceu Tem vídeo Eles foram se ajoelhar No chão E fazer reverência Perante a mídia Como um pedido De desculpas A sociedade Porque eles sabem Que eles são Uma empresa E que eles quebram Que político Que você vai ver De joelho no chão De testa no chão Pedindo perdão Você vai ver isso Nunca Desencana Desiste Então esses caras Sabem Esses bilionários Sabem Eles são bilionários Porque eles servem E eles podem ser Destituídos amanhã Terceira coisa Que você tem que entender É que eles tem dinheiro O que não significa Que eles tem poder E nem significa Que eles tem riqueza Como a gente já viu No segundo motivo Eles podem ser destituídos Então esse dinheiro Que eles tem Eles realmente tem Ou eles só tem Porque você dá Esse dinheiro pra eles O Walmart Só tem dinheiro Porque você vai lá E dá dinheiro Enquanto eles fazem isso Eles tem riqueza Agora É posse deles Eles podem usar O seu dinheiro Como eles desejam Não Um cara que tem ações Ele tem um bilhão De dólares Ou de reais Tanto faz Em ações Ele pode vender Todas elas pra amanhã Não Ele não consegue Se você tem assim 25% de uma empresa Você não consegue chegar Na bolsa Colocar uma ordem De venda E vender Porque o preço cai tanto Que você acaba com Muito menos Do que era o valor original Então você pode ter Um bilhão em ações Na hora de vender Você consegue 200 milhões Porque a primeira ação Você vende por 100 A segunda por 99 A terceira por 98 E daí vai E daí você não consegue O valor que você gostaria Só que esse dinheiro Não é o único poder As pessoas acham Que só porque o cara é rico Ele é hegemônico Ele manda Ele tem poder Não Como a gente já viu Primeiro Ele é rico por um motivo Segundo Ele pode ser destituído Por você E terceiro Existem outros poderes A riqueza vem Não do dinheiro Ela vem da ação humana Você só tem valor Na medida que você é útil Para as outras pessoas Você faz alguma coisa Que as outras pessoas querem Que elas trocam Que elas assistem Que elas ouvem Não é só o poder financeiro É quando as pessoas Ouvem você Você tem certos políticos Aqui no Brasil Que eles tem Eles tem uma grana Eles tem uns milhões de reais ali Mas se o cara vai lá E dá um discurso Pessoas vão fazer coisas Porque ele falou E essas ações Podem ter um prejuízo Ou um lucro Muito maior Do que a posse dele Qual é a riqueza dele? Qual é a capacidade dele De influenciar a ação humana? Quer ver um exemplo Ridículo pra caramba? Você vai rir, calma PewDiePie O cara tem, sei lá 40, eu não sei 40, 50 milhões De inscritos no YouTube Qual que é o patrimônio dele? Ele tem uns milhões de dólares Porque o canal dele Faz muito sucesso Mas ele não é bilionário Eu duvido que ele tenha 50 milhões de dólares Eu acho que ele não chegou lá ainda Mas ele tem 40 milhões de pessoas Que assistem os vídeos dele Digamos Que numa eleição americana Um lado gastou Um bilhão de dólares Pra ser eleito E o outro gastou Meio bi A diferença é Meio bi de dólares E a pesquisa Tá lá acirrada Por 1% Dois Aí o PewDiePie Vai lá e faz um vídeo Apoiando aquele candidato Não esse Ele acabou de virar Essa eleição Você tem esse poder O cara que ajudou Meu canal pra caramba Gameplay RJ David Jones O cara tem 2 milhões E meio de inscritos Um bom público jovem Um bom público criança Se ele fala Se ele fala Gente esse jogo é bom Comprem Ele pode movimentar Alguns milhões de reais Faça essa conta Ele pode Se ele conseguir convencer 100 mil pessoas A comprarem um jogo De 10 reais Ele movimentou Um milhão de reais Com um vídeo Que ele pode levar Assim Minutos Pra fazer Você pode ter muita riqueza Você pode ter muito dinheiro Mas influência Também é outra coisa É um outro poder Puxa a lista das pessoas Mais influentes Do mundo Você vai ver que tem um Bande perrapado Ali no meio Acontece Existem muitas pessoas Com poder Com influência Que você nunca ficou sabendo Por exemplo O Lula Fala o que quiser Eu não vou entrar no mérito Até porque eu não quero um processo Ele é ricão Tipo Bilionário Não Mas ele mudou Como Dezenas de trilhões De reais Foram movimentados Na história do Brasil Mesmo depois De ele ser presidente E mesmo antes Pelo poder de falar Pelo poder de influenciar Bilionário Não tem nada de moral Um Ele é bilionário Porque ele Produz Porque ele serve Dois Ele pode ser derrubado Pelas pessoas Ele é Muito mais democrático Do que um político Se você for parar pra pensar E três Ele não é um único poder Nem um engenho único Existem outros poderes Além de dinheiro São coisas fundamentais Que você tem que entender Sobre riqueza E sobre a ação humana E sobre como a humanidade funciona É muito fácil Cair nessas armadilhas De 1% Meu Deus Mas quando você começa a pensar Você vê Que o babaca Que criou essa estatística Teve uma influência Em vários políticos Que estão reunidos Neste momento em Davos Falando De Políticas econômicas Ele teve influência Em milhares de jornalistas E ele me fez fazer esse vídeo E provavelmente É um babaca Perrapado Que ainda deve estar Devendo dinheiro Do doutorado dele Mas Ele tem esta influência Tá vendo Como é que funciona Pensa um pouco E perceba Que a ação humana Tem muito mais Do que dinheiro A economia não é só dinheiro E o mundo Não gira só Ao redor de capital Pra você pensar um pouquinho Por esse vídeo é isso Tchau, tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho